Me diz uma coisa, Zorra Total, tu tava no Zorra Total com o Rabelo Ah, o Zorra Total, a gente fez muitos anos ali Távamos eu, Renato Vai mais o microfone na boca aí Seria uma loucura Eu, Rabelo e Barrosinho Que Deus o tenha, saudade desse amigo E tinha o Romeu Barrosinho, João Carlos Barrosinho Puxa vida Já tem o que, uns 4 anos Faz uns 3, 4 anos Ele é antigo da Robin Foi um galã Como é que era aquela novela, estúpido cupido Ele foi um galã, estúpido cupido Até aquele que eu vi que era o protagonista O Toninho Giló Toninho Giló foi famoso Que era o Rock Santeiro Toninho Giló, maravilhoso O Barrosinho era um cara lindo Era um garoto lindo, de olhos azuis, bonitinho Tá passando uma pampão, beijo, beijo No Canal Viva Que outro dia eu parei Quando eu vi, vi o Barrosinho novinho Ai meu Deus Minha mãe assiste o Canal Viva Muita gente já morreu no Canal Viva Chega de ser uma cara morta Que absurdo Mas deixa eu contar Eu tô brincando Mas é uma piada que eu faço lá do show É o Canal Viva Porque aí nós temos que aqui também Eu penso em Tem que falar e homenagear O Maurício Scherman Maurício Scherman Descobridor da Xuxa Descobridor da Xuxa Da Xuxa Angélica E esses garotos estão aí Lendo Rassum Todos Márcio Mellen É aquela Samanta Xuxa Cachuça Canoro Todos esses O Maurício já era um coroa Mas ele ia nos lugares Ia no teatro Ele chamava o Gugu Ele ia no teatro Chama o Gugu aí O Maurício Chama o Gugu aí Ô Gugu, vamos no teatro Vai lá Ele ficava de olho Vamos ver lá Peça aí Vamos lá Ô Gugu O Gugu Era o redator O Gugu Ele meia deixou Era um cara maravilhoso Era um cara maravilhoso Aí juntávamos Os horas total A loucura A gente ficava horas lá Vem gravar o último Se tivesse uma câmera Na sala de espera Dava um programa Meu amigo Maravilhoso E o Paulo Silvino Paulo Silvino Ah papaceta O papaceta Ai como era grande Ai como era Mas rolava coisas Uma loucura O Paulo Silvino era lindo Aliás Eu acho que eu vou colocar No stand up Uma historinha Do Paulo Silvino Rosana Que eu tenho umas histórias Coisa que é boa Eu vou contar Mas aí Juntava aí o Renato E o Barrosinho Pra sacanear O Romeu Evaristo O Romeu Evaristo Que fez o saci Na primeira No primeiro No primeiro O Angolano O Angolano O Angolano O Angolano E tinha um casaco vermelho Caralho Aí a gente ia E lá O Sherman no estúdio O Sherman está no estúdio Trabalhando Está no estúdio Olá Ô Vicente Bota a luz aqui Aí chegávamos nós três Ficamos parados perto dele Aí como é que ele falava Pra nós Seu Sherman Não O Bauzinho Que falava pra mim Seu Sherman Aí eu falava Fala Não, não Mas vamos fazer mesmo Como é que a gente A gente ia no estúdio Encher o saco do Sherman A gente não tinha nada pra fazer Aí a gente chegava Parava Ficava os três parados Assim Aí o Sherman dizia Ei rapaz O que vocês querem aqui Eu vou encher meu saco Fala É porra O que que é rapaz Aconteceu alguma coisa Aí eu dizia Não sabe o que que é mestre Eu vou dizer É o Romeu O Romeu O que que tem o Romeu O que que tem o Romeu O Romeu O mestre O Romeu O Romeu Não é Renato Não é Não é O Romeu O Romeu está dando uma de estrela No camarim Falou que não vai colocar De maneira nenhum O casaco verde Que ele quer um vermelho O Romeu O Romeu É Sherman Agora como é que pode Está esculhambando a figurinista É Final do ano Está aí É Rapaz Chama ele lá Aí mandava chamar Chama ele lá Aí chamava o garoto Assistente de produção Como é que era aquele Aquele carequinho Valdinho Ô Jonathan Ô Jonathan Vai chamar o Romeu Manda o Romeu Para puta Nada Ele não chegou Você antecipou Aí chamava o Romeu Aí vinha o Romeu Que que é O que que é Já desconfiado Já estão aqui sacaneando Já sei o que vocês querem Você não quer botar roupa não Eu Sherman Porra Seu Sherman Não falei nada não Porra Como é que não falou Hoje estão dizendo aí Tem que dirigir ele Final do mês Final do mês Final do mês você gosta Ô Romeu Quer saber de uma coisa Agora Ah pá Puta Que pariu Rapaz Porra Você chamar Você chamar que vai Vai ver o Sherman Mandar tomar no cu E mandar ir para a puta Que pariu Ele fazia isso O Sherman Como ele fazia isso Ele e o Barrosinho Cara Ai que frase E aquele poema do Barrosinho Aquela Não me leve por aqui Me leve por ali Lá eu não vou Porque por aqui eu vou Ele falava Demorava 20 minutos Ninguém mais aguentava Ninguém mais aguentava Ele repetia sempre Aí eu jogava a bomba na sala Chegava e falava assim Pera aí gente Vai cá Pera Paulo Barô Vocês já ouviram o poema Do Barrosinho Todo mundo Não porque esse poema Esse poema É a história seguinte O Paulo Gracindo É isso Dizia esse poema No Brasileiro Profissão Esperança É Um poema lindo Me leve por lá Eu não vou Bonito Bonito Só sei que não vou por aí Porque ele não queria ir Para onde mandavam ele Ele queria ir Onde ele escolhesse E o Barrosinho fazia muito bem Muito bonito Muito bem Ele levava a sério Fala em poema Tu sabe que eu escrevo poema Né Sérgio Você escreve poema? Que eu escrevi Conta um aí Mágico ou Gilboa? Não É meio de Poemas de amor pandêmico É mesmo? Eu me apaixonei Dá uma palhinha aí Vou dar de Z1 Z1 É